Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme que vai estrear em 2024, é Sorria 2. Um filme de terror, mistério, um filme de terror psicológico, sobrenatural. Esse é um filme americano, Sorria 2. A Sinopse, o filme é estrelado pela Naomi Scott, como uma cantora pop, que começa a vivenciar uma série de eventos cada vez mais perturbadores. Perturbadores, enquanto estão prestes a sair em turnê. Sorria 2 é um filme que vai estrear em 2024, 18 de outubro de 2024. Esse é um filme de terror psicológico sobrenatural. Em março de 2023, após o sucesso do comercial do primeiro filme, Sorria, Fim assinou um acordo de primeira vista com a Paramonte Pichurros, para desenvolver o projeto de terror adicionais. Em 2023, foi anunciado que uma sequência de Sorria havia entrado em pré-abolição, quando Fim, retornando como rotorista e diretor. E a fotografia principal ocorreu de janeiro a março de 2024, em vários locais de Nova Iorque. Naomi Scott é muito conhecida por Aladdin, o filme do Power Rangers, o filme das Panteras, Naomi Scott. Sorria 2 é um filme que vai estrear em 2024, 18 de outubro de 2024. Até a próxima e tchau. Curte aí, se inscreva no canal, para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau.